Haverá interrupção nos seguintes bairros Em Aracaju, Bugio, Jardim Centenário, Olaria, Veneza, Parque São José, Santos Dumont, José Conrado de Araújo, Novo Paraíso, Siqueira Campos, 18 do Forte, Alto da Jaqueira, Cidade Nova, Industrial, Japãozinho, Getimana, Lamarão, Palestina, Pereira Lobo, Ponta da Asa, Porto Dantas, Soledade, América, Santo Antônio, Centro, Getúlio Vargas, Cirurgia, Suíça, São José, 13 de Julho, Salgado Filho e Grageru Em Socorro, Palestina, Parque dos Faróis, Itacanema, Pai André, Guajará, Santo Inácio, Piabeta, Taiçoca, São Brás, Distrito Industrial e Conjuntos Albano Franco, Jardim, Fernando Collor, João Alves e Marcos Freire A suspensão na Barra ocorre em Barra dos Roqueiros e Atalaia Nova A stressful heure política não é, hoje é um trabalho. Além do fim dos momentos a partir, ele não quer segregação. O tempo do